Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ser meu amigo que me dê a mão Olá exclusivos e exclusivos que me seguem no canal, aqui é Lícia Moraes Vocês sentiram saudade de mim? Fala aí, comenta aí se vocês sentiram saudade, gente Tudo bem com vocês? Como é que tá sendo o Natal de vocês? Tô gravando hoje, dia 25, né Mocinho? Olá gente! Gente, meio dia, olha a hora que nós, eu vou mostrar pra vocês nossa delícia Porque eu falei assim, olha gente, este bolo, este bolo aqui Bolo de maçã, de pedaços de maçã mesmo, eu vou ensinar pra vocês, eu vou ensinar É uma delícia Esse bolo aqui, eu fiz ele porque foi a minha amiga que me ensinou há anos atrás, gente A Silvânia, ela de vez em quando tá aí no canal também, mostra Ela tem até vídeo comigo antes, anteriores, ensinando a Selga Vai lá, vai lá gente, dá uma olhadinha na Selga É uma delícia, ela é cozinheira, aí ela me ensinou esse bolo Eu fiz, a gente tomou um cafezinho agora de manhã só com um pedacinho Porque daqui a pouco a gente vai almoçar, né? Aí eu falei, já, que a gente dormiu bastante, gente, esse ano, contos de Natal Eu vou contar pra vocês rapidinho, também não vai ser nada de chato não Quer falar alguma coisinha antes, amor? Quero, tudo bem? Ah, todo mundo sabe que esse aqui é meu Moresquinho, né, gente? Todo mundo sabe Moresquinho? É, meu Moresquinho Eu dou um monte de nomes pra ele, gente, carinhoso Não quero, não quero falar assim Então fala Ele é meu companheiro Eu acho que eu já quero começar a agradecer o carinho das pessoas, né? Que sempre estão no canal Que eu costumo dizer que não são inscritos Eu costumo dizer que são famílias A minha família Eu sempre falo isso lá no meu canal A minha família Por quê? Porque são pessoas do nosso dia a dia São pessoas que vêm acompanhando o trabalho Que acompanham aquilo que a gente coloca Todo dia Sabe do sentimento que a gente tem com as pessoas E a gente faz tudo isso com muito carinho, com muito amor E nós não escolhemos ser YouTube E o YouTube nos escolheu Por quê? É verdade Gostamos um vídeo E o carinho das pessoas foi assim, repentino Então foi um retorno Então, acho que não tem nem como agradecer a todas as pessoas Não tem Sempre assim tem uma pessoa que está sempre ali com a gente A gente às vezes esquece Porque está sempre ali Aí a gente acaba tipo assim Deixa passar desapercebido Mas não, gente Qualquer coisa chama a gente no Instagram Não fica triste com a gente não Fala Hoje em dia tem muita forma No Facebook, no Instagram Pelo menos com a gente é assim Tem YouTube que não fala não, né? Deixa escondido Mas a gente não Tem aí, a gente coloca também como é O e-mail Tem tudo Tem várias formas de vocês falarem com a gente Não tem como Alícia, você está deixando a desejar Fala Não existe essa distância Esse distanciamento criado por certas pessoas É Pelo contrário, gente Isso aqui é a minha casa, a sua casa Eu acho, eu penso assim Nossa casa, a sua casa Não tem esse distanciamento Não tem essa coisa distante Somos todos iguais É E vocês não sabem A trabalheira que se dá De se fazer um vídeo É verdade Esse vídeo que a gente está fazendo agora Não está dando trabalho Não, não Esse não Que a gente está conversando aqui Mas os outros Se forem colocar os erros Meu Deus Vocês vão morrer de rir O da Demilus Que vocês amam Só Olha, vocês não tem noção A gente querendo bater no outro É, porque É, porque não é fácil Modelando com Demilus Meu Deus Modelando com Demilus Deu muito trabalho Que eu estou devendo a vocês, né? E eu assistindo o Jornal Nacional Eu falei Eu quero fazer Eu assisti no Jornal Olhando a televisão E ali você trocando de roupa Eu Enquanto você troca a roupa Eu vou assistir o Jornal Eu estou assistindo o Jornal Estou pronto Eu falei Tem que ser agora? Tem A gente fazia a gravação Quando é Demilus Para tirar tudo aquilo do saquinho E mostrar peça a peça Para vocês É muito trabalho, gente É, não é fácil Tem gente que tira na hora Mas aí gasta tempo A gente tem que primeiro tirar tudo Para ficar Ajeitar bonitinho ali Para mostrar para vocês Fica um trabalho mais bonito, né? Mostrar de pertinho E tal Eu estou cada vez Tentando melhorar para vocês Mas eu tenho mais uma história Que terminou? Não, pode falar Eu tenho mais uma história Para vocês Para resumir Para também o vídeo Não ficar muito longo É Que é o seguinte Gente Como ele falou O YouTube nos escolheu No início Ele tem mais tempo Na casa, né? Eu Foi esse ano Na pandemia Eu vou contar A história bem rapidinho Resumida A gente tinha uma loja Essa loja Ele não queria sair De jeito nenhum Eu já tinha na mente Para sair Sendo que eu não tinha coragem Porque Era uma coisa certa, né? E tal Por mais que estava sendo Um pouquinho Mas era uma coisa Que a gente estava achando certa Pagava aluguel Aí veio a pandemia Parece até que foi uma coisa de Deus, gente Parece não Com certeza foi É Veio a pandemia E Assim As pessoas não estavam indo Quase Mas Ele estava indo Na casa das pessoas E tal Aí eu falei assim Vamos acabar com a loja Ele Você está doida Pode falar Se você quiser Não faz isso Eu falei Vamos sim E as pessoas Fiquei preocupado com isso E as pessoas vão lá em casa A gente vai fazer o nosso espaço Que eu achava que hoje no Natal A gente já estaria Com ela prontinha Não está ainda, gente Mas está quase E aí foi uma loucura Ela está falando isso Do espaço Não está pronto É porque logo em seguida também Quando a gente levantou Tudo Cismamos de tempo Fizemos a parte de cima Cismamos de acabar com a nossa varanda E fazer o ATDE Eu fiquei doente Logo em seguida Elas também E aí foi É Aí está Viemos Vambora Vambora Não E ele não Até o último momento A gente pagando aluguel Fazendo obra aqui E ele até o último momento Você tem certeza Ele disse Eu tenho Tenho Menos um aluguel Para a gente pagar Aí Viemos Viemos E deu tudo certo Graças a Deus Comecei a investir Nas propagandas No WhatsApp No Instagram Falava com as clientes E tal E deu tudo certo Gente Eu estou aqui em casa E essa história Que eu quero passar para vocês Assim Que deu uma guinada A gente trabalha com a propaganda Isso Bastante No WhatsApp Facebook Instagram Os clientes Que já eram também Fidelizados As pessoas fazem seus pedidos E eu vou lá entregar E a gente faz E a gente está vivendo assim Entendeu Então você que trabalha Nesse ramo Estamos muito felizes É porque Há muitas coisas Para ser ditas Eu não tenho Eu não faço parte Do canal Propriamente Da Alicia Mas Tipo assim São ideias Que você Às vezes Que trabalha com Natura Boticário Você fica pensando Como é que vai ser Nessa pandemia Não é difícil Não para É boca a boca É muita propaganda Um vai falando Para o outro Indicação Tudo isso E outra coisa Que eu sempre falo Você que gostaria De fazer parte Do Demir Ou outra empresa Fale com a Alicia No Instagram Arroba Alicia Maurazio Oficial Eu tenho também Mais um ponto Ela cadastra Pode fazer o cadastro O seu cadastro Independente do seu estado Para você trabalhar E ganhar seu dinheiro O importante É você ganhar O seu dinheiro Você tem a sua rendazinha Manter seu filho E não é difícil Gente Eu vou fazer um vídeo Para vocês Sobre os meus boletos Como que eu consigo Porque são muitos Mas Mais para frente Tá E Tenho mais contos Não de Natal Da vida real Para vocês Mas a mensagem Que eu quero deixar Para vocês Hoje É que Esse ano Por mais que tenham Tido coisas assim Como é que eu posso dizer Coisas Contrárias Mas Mas você Olha para frente Deus é contigo Tudo Tudo pode acontecer De bom Se você Tem o coração Voltado para Deus E para as coisas Que você quer fazer Olhe para frente Não olhe para trás Nem para a situação Atual Olhe para frente Acredite em você Acredite em você E as coisas Fluirão Fluirão Com certeza Eu queria falar mais Vamos vender Meu povo Vamos vender Que negócio é esse? Estou vendo de parada Ainda é possível? Não, não Muito obrigada A todos Olha Vocês moram No meu coração Só Deus sabe E agora Eu vou fazer Continuar com esse projeto De falar Gratidão sempre De falar sempre Das minhas amigas Que são sempre comigo Eu sei que elas falam De mim nos vídeos Então eu vou falar Que um ajudando o outro Esse é o propósito Empatia É a minha palavra Do ano De 2021 Porque 2020 já foi Então 2021 Empatia Amor ao próximo Ó Beijo Beijo Esse ano Quero paz No meu coração O que? Se quiser ter um amigo Que me dê a mão Feliz Natal Pra você e toda a sua família Todos Beijão Fica com Deus Beijo 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 Beijo